Você está colocando em prática o seu plano de ação 2015? Vamos levar agora uns puxões de orelha do Alexander Bayer, que vem aqui com a gente mensalmente falar sobre como mudar, né Alexander? Alexander, vida e carreira sempre devem ter prioridade nos nossos pensamentos, né? Não, é, sem sombra de dúvida, porque senão, aquilo que a gente já tem falado aí nesses nossos últimos oito encontros, né? Senão vai indo, vai indo, vai levando e vai ficando, aí vira o ano. Aí passou de novo, começa tudo de novo, e aí começa tudo do nada, do nada, do nada, e não se realiza nada, né? Aí se culpa novamente aquela velha história, né? A crise que é culpada, é a chuva, é isso, mas não a pessoa, não o profissional, não o empresário, né? É verdade. Bom, para hoje o Alexander trouxe para a gente um assunto que vai interessar a todo mundo, que é como vender produtos e serviços, né Alexander? Isso, exatamente. Hoje uma das palavras, Elígia, que está mais em moda é estratégia. É estratégia para absolutamente tudo, né? Com isso, vamos assim, esses próximos dois programas, eu resolvi trazer ações de justamente como que eu faço, isso tanto do ponto de vista profissional, quanto para o empresário, seja pequeno, médio ou grande, né? Uma das grandes estratégias hoje conhecidas, uma estratégia extremamente simples, é a tal da matriz de Ansoff. O que é que Ansoff fala? Ansoff fala, você comparar o mercado com os produtos ou serviços que você tem ou que você não tem. Então, vamos assim, a primeira estratégia dele é, vamos assim, é você vender mais para os seus clientes. Um exemplo, por exemplo, uma empresa, né? Hoje há um dado, Elígia, que 75% dos clientes não compram todos os produtos da mesma empresa. Mas por que isso? Não por sacanagem, mas porque não sabem que a empresa tem os produtos XYZ. Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer é fazer junto com o marketing e recursos humanos. Elencar os clientes, elencar os produtos que eles não, que esses clientes não conhecem e a empresa tem, e aí seja através de telemarketing, televendas, fazer um evento, visitas pessoais, convidar o pessoal a ir na empresa para mostrar esses produtos. O cliente vai lá, vê e faz o quê? Lógico, vai deixar de comprar do concorrente, principalmente se tem uma boa relação e começa a comprar imediatamente da empresa. E com isso, automaticamente gera o quê? Gera caixa de uma maneira muito mais rápida. E qual é a percepção que a pessoa deve ter para o lançamento de novos produtos, novos serviços? É claro que é bom sempre reciclar, mas a gente está falando do potencial que a empresa já tem, né? É, veja bem, tanto a empresa, e aí eu digo até os próprios profissionais, né? Hoje o mundo está em constante e gigantesca evolução. Há alguns dados no mercado que hoje, por exemplo, o canal de distribuição, internet, está crescendo gigantescamente. A venda, a venda de produtos e serviços, os tais dos infoprodutos, né? Mas também de produtos físicos, né? Está crescendo, né? No mundo isso já é tendência há muito tempo. E mesmo no mundo, né? Se você busca pelos indicadores do próprio Google Adsense, etc., tem o quê? Crescido. No Brasil, nós ainda estamos engatinhando, mas mesmo assim está crescendo esses canais de vendas, que é vender pela internet, né? E aí, como você colocou, novos produtos. O que é um novo produto, né? Por exemplo, eu. Eu tenho palestras presenciais, onde eu me desloco e eu vou até a empresa. Hoje, eu estou vendendo o quê? Palestras online. A empresa adquire a palestra a um custo muito menor, porque o meu custo é muito menor, né? É o quê? As palestras. Ou seja, isso é o quê? O tal do infoproduto. Então, esse é um novo mercado, um novo canal de distribuição, que é a internet, né? E aí, o quê? Uma nova linha de produtos que é transformar. E essa é uma chacoalhada e é um desafio que eu faço muito aos profissionais, né? Eu conheço profissionais aí que têm conhecimento, know-how maravilhoso. Só que a embalagem deles é o quê? Uma embalagem só como se fosse uma embalagem física. Transforme isso numa embalagem virtual, no tal do infoproduto e vai vender na internet. Vamos dizer assim, essa é uma outra estratégia, que é um novo canal, vamos dizer assim, são novos mercados, né? Com o quê? Com novos produtos, né? Mas aí ainda as pessoas têm aquela coisa, ai, não sei, internet. Gente, assim, esse negócio de internet é aquela velha história. Quem mais compra hoje um telefone para fazer boas chamadas e para receber boas chamadas, né? É para ter absolutamente todas as redes sociais, né? Ou seja, o próprio smartphone hoje é uma ferramenta extremamente de quê? De comunicação, de relacionamento e de venda. E diversificação, né, Alexander? Sem sombra de dúvida nenhuma. Olha, essa é uma palavra que eu adoro muito. Então, o que é essa tal de diversificar? Tem aquele jargão popular que diz já, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. Por quê? O que acontece? Vamos pegar a crise. A crise está pegando alguns segmentos? Está pegando alguns segmentos. Agora, tem outros segmentos que não está pegando. Os outros segmentos estão ganhando com a crise. Como eu posso diversificar meus produtos? Como eu posso diversificar meus serviços? O que eu posso fazer de alianças com outras empresas, outros segmentos, né? Outros profissionais para agregar valor. Fora diversificar, que é uma estratégia bacana para se cuidar no momento da crise, né? Já prepara você para o quê? Depois da crise, novos negócios, né? Alavanca, inclusive, em termos de faturamento. É verdade. Alexander, obrigada. Vamos deixar um pouco para a próxima aula, né? Nosso próximo coaching, mês que vem, para o pessoal acompanhar. Sem sombra de dúvida. Bom, essa entrevista depois você pode rever tanto no site da Rede Mercosul, quanto no endereço do alexanderbayer.com.br e também os produtos do Alexander na loja virtual alexanderbayer.com.br. Até mês que vem, então, Alexander. Boa noite. Até mês que vem. Esperamos você para mais dicas aí, para alavancar e parar de chorar no negócio da crise aí. Obrigado. Olá. Eu tenho um pedido para fazer para você. Assine aqui, em algum lugar desse vídeo, ou abaixo, o meu canal do YouTube. Porque toda semana eu estou postando vídeos para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Peço também para você deixar um comentário, se você gostou ou se você não gostou. Porque através disso eu posso desenvolver futuros vídeos para você. Desde já, muito obrigado. 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 Obrigado.